O sonho de qualquer treinador ou mestre de artes marciais é que seu pupilo enfrente adversário metódico, previsível, com reações padronizadas e sem muita variação de jogo. Porque assim, claro, fica mais fácil de mapeá-lo, formar uma estratégia vencedora e se preparar melhor, facilita o trabalho. Claro, existem foras de série que todo mundo sabe o que ele vai fazer e mesmo assim ele consegue fazer, porque ele faz aquilo tão bem que é impossível pará-lo. Mas esses são muito poucos, por exemplo, o Habib Nurmagomedov e as suas quedas. Geralmente, os grandes campeões ou são extremamente imprevisíveis, como o Anderson Silva, que vem um chute de letra, vem uma coisa que você não está esperando, ou são extremamente completos, usando a boa e velha tática do Marco Ruas. Se você soca e chuta, eu derrubo. Se você derruba, eu soco e chuto. E aí caros como o John Jones, Jorge Sampierre, Demetrio Johnson e por aí vai. O querido Thiago Marreta, que terá a grande chance da sua vida de lutar pelo cinturão até 93 quilos contra o todo poderoso John Jones no UFC 239, é um desses lutadores completos que dominam todos os aspectos do MMA? Não. E num surto de sinceridade, Mike Wickel-John, multicampeão de kickboxing, a cabeça pensante por trás de todo o jogo de manutenção de distância do John Jones, revelou ao Submission Rage, um programa australiano, e exatamente entregou o ouro para o bandido. Disse exatamente porque o Marreta é um adversário assustador e porque é difícil de se preparar para ele. Abre aspas. Eu acho que a explosão dele, junto com o fato de que ele é jovem e entra lá sem realmente nada a perder, é isso a parte mais assustadora de tudo isso. Aqueles golpes contra golpes, socos, estão vindo na velocidade máxima porque ele não tem nada a perder. Ele vai jogar a pia da cozinha no Jones. É assustador que as pessoas às vezes vão com tudo. Não é tão calculado que você olha e pense. Ok, sei como ele faz isso. Às vezes ele vem com algo novo como parte do seu camp e eles podem pegar qualquer um. Ninguém é invencível no MMA. E eu concordo em gênero, número e grau com o treinador do John Jones. Inclusive, já fiz dois vídeos falando sobre isso. Como é que eu acho que o Marreta tem alguma pequena chance de vencer o John Jones. Vou deixar os links aqui em cima. Não quero ser repetitivo e dizer tudo mais uma vez. Mas é mais ou menos isso. Se ele quiser um resultado diferente, ele não pode se portar igual a todos os outros adversários do John Jones. Se ele quiser entrar para a história e quebrar a banca, vai ter que ser agressivo demais. Não pode respeitar, não pode ter medo e terá que ser imprevisível. Começa com a voadora do Verdun. Dá um martelo cruzado do Shogun no Arona. Tenta alguma coisa louca. Porque se tudo der errado, se ele escorregar, for nocauteado em 5 minutos, sem aterrissar um golpe significativo com o Darren Till contra o Tyron Woodley, pelo menos ele dá umas risadas, gera notícias, gera manchete. É falado no mundo afora. Vai ter história para contar para os netos. Porque se ele for metódico, respeitoso, jogar na distância e esperar ao longo de 25 minutos, o John Jones dá um mole para ele aproveitar uma oportunidade. Vai virar estatística e vai perder. Igualzinho todos os outros perderam. O próprio treinador do John Jones está dando a planta do problema. O Marreta tem que ter esse mindset e apertar o gatilho. Joelhada voadora, cotovelada rodada, mete o X-Kick do Andy Hug, dá uma ligada para o Johnny Walker, que também é pura ousadia e alegria e vamos embora. Mas claro, esses são apenas os meus dois centavos. Só queria compartilhar essa entrevista que vai muito ao encontro dos últimos vídeos que gravei aqui para o canal. Tem mais de 100 mil visualizações, provavelmente vocês já devem ter visto. Mas o que vocês acham sobre esse caso? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal, muito obrigado a todos pela audiência de sempre e já já eu volto. Abraços!